Oi gente, para quem não me conhece, sou a Noca, para quem me conhece, a Noca sou. Hoje a Noca veio mostrar, gente, a beleza do que? Da mais bela e linda orquídea que a Noca colocou aqui, ó. Notiço, tá vendo? Só que, gente, aqui, por exemplo, quando vocês colocam uma orquídea no carvão, ela requer mais comida. O que é comida? Mais torta, mais enxofre, ó, mais enxofre, porque aí o enxofre, todo mês tem que ser certinho por o enxofre, para vocês terem isso daqui, ó, tá vendo? Essa daqui é um pedaço de orquídea Canoca Tinha, tá vendo, ó? Aqui, ó, aqui vocês podem ver, é, esse, ela arrebentou o bebezinho para nascer, eu coloquei um prendedor porque ela é bruta, essa beleza, certo? Ó, as folhas dela, Canoca recuperou, ó, é tudo muito bonito a traseira dela, tá vendo? Aqui, gente, aonde ela tá, o papai, a mamãe, que já não vem mais nada, mas aqui, ó, se vocês observarem aqui, ela tem uma geminha aqui, mas quando vocês colocam no tiço, elas dependem muito mais de comer, por exemplo, comer a torta, a água da torta, pôr um pouquinho da água de canela, entendeu? Para quê? Para que ela se nutra, porque o carbono é neutro, ele é neutro, ele é só para não ficar muita água parada, tá vendo? Ele é um tiço de carvão, onde a Noca pega lá na carvoaria, tá vendo? Embaixo aqui, ó, que não queima tudo, vira esse tiço. Mas olha o que ele me proporcionou, né? Mas tem que ter muito cuidado quando você planta, tem que ser muito fera no adubo, que é a torta da Noca, o enxofre da Noca, a água de canela, a essência de canela para enraizamento melhor, muito bom, tá? Essa é uma forma de plantar no toco, essa coisa mais linda aqui, ó, que hoje ela abriu, muito linda. Aí nesse toco aqui, gente, ó, vocês podem ver que ela está lá dentro, ó, ó, tá vendo? Aqui fora, essa aqui é uma catleia, muito bonita. Ela está saudável, também me deu essa formosura. Já está há vários dias aberta, tá? É, ó, folha bonita, um toco, gente, que é raiz para todo lado. Também queria dizer para vocês que quando essas orquídeas, aqui, ó, vamos ver aqui, é, soltam essa pontinha aqui, a orquídea também tem tanino, certo? Ó, e ela fica com a pontinha preta, o que que acontece? Às vezes vem um bichinho comer, aí ela solta o tanino para que ele não acabe com ela. Aqui nessa orquídea tem uma coisa muito interessante. Ela soltou o tanino aqui por algo que podia estar acontecendo, que algum bicho comeu, veio algum bichinho, uma formiga, ou alguma lesminha, alguma coisa. Aí ela continuou a raiz inteirinha muito bonita. Por quê? Não importa que ela soltou o tanino dela aqui. Não. Porque o canudinho que tem dentro da orquídea, às vezes você fala, ah, essa raizinha aqui está seca, ó. Ela está seca. Mas esse canudinho, que está sequinho, continua levando e trazendo. É a veinha da orquídea. Tá bom? E aqui, ó, você vê, no toco a noca coloca lesmicida, porque num toco desse daqui, e aqui, ó, tá vendo? A noca coloca o lesmicida. Pode ver que embaixo das folhas é bonita, ó. Não tem, não tem aquilo que tem assim, quando ela veio, eu já eliminei aqui, ó, a traseira dela. Essa aqui é enxofre que eu passei. A traseirinha dela é essa daqui. Então, no toco, tem que jogar umas duas lesmicidinhas, uma pra cá, uma pra lá, porque, às vezes, a lesma sobe de lá, sobe de cá, entendeu? E olha só a formosura da belezuda. Agora eu vou mais longe, aí vocês verem que obra de arte. eu, na minha opinião, essa daqui é uma grande obra de arte. Ela é a tão alba, gente, que ela é disfarçada. Quando você fica de longe, ela é opaca. E aqui dentro dela, ó, parece que tem até uma grande cobra lá olhando pra gente, né? É faceira. Vamos ver essa daqui, gente. Olha dentro dela. ela já não tem, ela está, ó, 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 ela não conseguiu ainda abrir tudo, gente. Por quê? Mas olha, olha lá. Tá vendo? Ela não abriu ainda, ela não virou uma estrela perfeita. Ela é muito linda, gente. E também aqui, ó, ó, vejam só. Olha isso daqui. é outra maneira que se planta orquídea. Ó, as raízes no toco. Olha as raízes. De longe, olha que faceio. Voando, voando, voando. Aí tem essa belezinha aqui, que eu vou colocar ela penduradinha do lado desse, pra vocês verem. É um outro tipo de cataceto, tá vendo? Olha, que bonitinho. ele também, ele é um mimo, ele é um miminho lindo que a noca tem. Ele fica assim, todo envelhecidinho, velhinho, como a gente vai ficando velhinho, mas sempre dando bons frutos. Por quê? Olha a belezinha dele. Ah, ele tá meio teimosinho. eu vou amarrar ele aqui, pra ele ficar, então vocês ficam aqui com essa imagem, ou essa, né? Enquanto a noca dá um jeito nesse mimo aqui. E a noca vai explicar dele. Olha, ele é meio vermelhinho, ele tem uma, tá abrindo, tá difícil dele abrir, viu? Ele é pintadinho, mas olha só, ele me deu esse ano a felicidade de novo, né? De ser um menino obediente. As raízes deles estão, é diferente, o enraizamento dele é diferente. Eu tenho pra mais de quase 30 ou 40 ou até 50 catacetos na minha estufa. Porque eu acho que eles não, ó, aqui já deu uma florada, eles não me dão trabalho, eles só me dão alegria, ó, sabe? Mas a bola da vez que eu queria conversar e falar é essa daqui, ó. Gente, também a noca vai falar do próximo evento que vai ter em Mongonguá no dia 20. A noca vai estar lá no dia 20 no Orquidário Casarão. lá vai ter o café das noquitas de manhã, vai começar às 9, vai até às 16, a noca vai fazer duas maçadas de torta, vai ter sorteio de orquídea, vai ter orquídea a partir de 15 reais, vai ter suculentas e raridades de suculenta, suculentas que vocês acho que nunca viram na sua vida, vai ter lá. e suculenta, se eu não me engano, vai ser três suculentas por 10 reais. Vai ser muito lindo o evento. Convido toda a Baixada Santista porque isso vai ser muito legal, muito bom e a noca vai estar lá dando palestra, ensinando tudo de naturalidade para que as nossas orquídeas, mesmo que seja um pedaço como esse, mas possa dar a alegria de nós contemplar a formosura e a beleza. Tá vendo? A noca vai ensinar isso lá e muito mais, a naturalidade, o escondidinho de como se cuida de uma orquídea. Conto com a presença de todos lá, vai ser bacana, vamos tomar café junto com a noca, vai ser coisa de Deus. Beijos da noca, fiquem com essa imagem. essa imagem.